Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do Ateliê Natalha Armelim, e hoje você vai aprender a fazer esse lindo babador chupeta. Muito fácil, e babador a gente pode ganhar até 300% em cima, gente, porque vai muito pouco tecido, é uma coisa rápida. Eu já cheguei a fazer mais de 30 babadores num dia, tá? Então, assim, invistam, tenham uma pronta entrega pra vender, porque bebê usa muito. E esse jeitinho que eu vendia, porque eu fiquei mais de 5 anos trabalhando com isso, né? As mamães adoravam, porque esse atualhado não deixa molhar o bebê, tá? E é isso, vamos ao tutorial. Vamos, então, para mais um vídeo aqui no canal, meninas. E esse daqui é o meu molde de combo de babadores, está à venda lá na loja. Eu não vou nem falar valor, porque esses vídeos no YouTube ficam por muito tempo. Depois a gente tem aumento no molde, alguma coisa assim, o pessoal me xinga, né? Mas tá bem baratinho, ó, vem 7 modelos de babadores, e em breve vai ter mais, porque quando eu atualizo, coloco um babador novo, ele entra no combo também, tá? Ó, que legal. O que nós vamos aprender nessa aula é esse aqui, babador segura chupeta, usei muito no meu filho, fica muito legal, tá? E todos os outros já tem vídeo no canal, tá? Babador flor, babador sereia, vocês vão achar com esses nomes, babador bandana, babador lis, babador gravata, e esse é do babador bandana também, e esse é o babador normal, tá? Já fiz todos esses para os meus filhos, exceto os de menina, né? Então, é isso, vamos começar o vídeo, vou recortar ali, e meus moldes sempre vêm com isso aqui, ó, linha de teste para você saber se o tamanho da impressão saiu certo, se bater porque está certo, e esses dois botões que você vai clicar no PDF, claro que na folha não funciona, né, gente? Então, você vai abrir seu PDF e clicar para poder assistir o tutorial de impressão e o tutorial de costura, que é uma playlist com todos os babadores, tá? Então, vamos começar esse daqui. Bom, meninas, então, vamos lá, você vai cortar uma vez no seu tecido tricoline principal, você pode fazer também na malha, porque eu já fiz para os meus filhos ficarem ótimo, só que a malha, ela não é tão engomada quanto o tricoline, então, pode ser que ela molha mais o bebê, tá? Embaixo, eu estou usando esse tecido atualhado, que a gente compra em loja de armarim por metro, muitas meninas não conhecem esse tecido, é uma toalha vendida por metro, tá, gente, ó. Tá vendo? Ela feia o pudim, e eu não preciso usar mais nada aqui para reter o líquido, tá, gente? Eu trabalhei com babador por mais de cinco anos, e eu vendi, assim, 80% da minha renda vinha de babador, porque babador dá para a gente fazer mais de 300% de lucro, tá? Porque é uma peça que, ó, gasta pouquíssimo tecido, é fácil, eu fazia mais de 30 babador por dia, tá? É, e eu vendia com bonezinho, tudo combinando, então, é uma coisa, assim, realmente, que dá para você ter um lucro muito, muito bom. Ó, aqui, é assim, ó, que você compra essa atualhado, tá? Você compra com esse nome mesmo, gente, eu sei que muitas meninas ficam em dúvida, como que é, mas onde que vende? É tudo loja de tecido que vende isso aqui, tá? Então, vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui frente com frente, você pode alfinetar se você for iniciante, tá? É, esse tecido aqui, ele é um pouquinho chatinho para costurar, por quê? Embaixo, se você deixar para baixo essa parte aqui, ó, ela gruda nos dentinhos da máquina e vai puxando linha e vai, né, embolando tudo embaixo, não é legal. Sempre costurar com essa parte para cima, porque daí não vai embolar, tá bom? Então, você vai passar uma costura reta em toda a volta, exceto aqui embaixo, aqui embaixo deixa aberto, tá? Começa aqui, dá a volta e termina aqui, de mais ou menos meio centímetro, no máximo 0,7, tá, gente? Essa é a margem de costura que eu fiz para isso aqui. E depois, aqui onde é arredondado, toda essa parte arredondada, tudo aqui no meio, tudo aqui na lateral, a gente vai dar piques. Porque se você não der esses piques, o que que vai acontecer? A hora que você desvirar, vai ficar todo engrominhado, tá? Aqui embaixo, vai ficar aberto, você vai desvirar, a gente vai botar para dentro assim, fechar com uma costurinha e já rebater essa costura para o babador ficar com acabamento bonito. E tá pronto o seu babador. Babador, gente, invistam nessa peça, tá? Eu sempre tinha babador pronto entrega, tinha mamães que usavam, tem bebê que baba muito, 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 meus bebês não usavam tanto. Mas tem alguns bebês, eu tinha algumas clientes que o bebê babava muito, então, elas usavam de 3 a 4 no dia, de tanto que encharcava o babador, tá? Então, tinha dia de final de semana, por exemplo, que a mãe ia sair e me ligava, olha, você tem babador pronto entrega, porque os meus tá na, né, choveu ou lavei, e aí eu vendia para ela até de final de semana, tá bom, gente? Então, é isso, vamos lá costurar. E, por último, você coloca aqui os botõezinhos, que daí depois eu mostro para vocês como que faz, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto